Bom, falamos sobre leis, criação de leis, se elas são ou se elas não são leis que beneficiam hoje as mulheres, mas vale lembrar também que existe uma origem disso tudo. Por que as mulheres precisam ser protegidas? A gente vem falando sobre isso, mas então qual é o próximo passo, já que a gente já falou de proteção e já falou de lei? Qual seria o próximo passo para que essa mulher possa ser tratada com equidade e que ela tenha direitos preservados, principalmente na justiça brasileira? Qual que é a sua opinião, Letícia? Olha, eu acho que a gente tem que fortalecer, primeiro, esse sistema de proteção, essa rede de proteção, lutar para que esses serviços sejam priorizados pelo Estado em orçamento, em estrutura, em qualificação. Isso é muito importante. No outro campo, o campo da educação, e para alcançar a equidade, que é o que a gente almeja, porque a violência contra as mulheres, ela parte da condição de desigualdade, como a doutora estava colocando, que é uma condição intrínseca a essa desigualdade do gênero. Então, ela não vai acontecer porque uma mulher é X ou uma mulher é assado, uma mulher é nova, jovem, uma mulher é idosa. Ela vai acontecer pelo fato dessa mulher ser uma mulher. Então, para isso, precisa lutar a desigualdade de gênero e isso vai envolver todos os campos da sociedade. Isso vai envolver a participação política de mulheres, isso vai envolver o acesso ao trabalho digno de mulheres, a equidade salarial, que é uma lei recente que a gente teve notícia agora, a gente precisa de acesso à educação de qualidade em termos paritários. Então, acho que esse é um passo que tem que ser continuamente dado, porque a equidade de gênero, ela vai sim, quando alcançada, e eu espero que seja alcançada, é para isso que nós lutamos, ela vai conseguir mudar esse quadro em que mulheres são violentadas por serem mulheres. Em qualquer campo que ocupem, a gente percebe essa forma de violência. Então, para além de todos esses esforços que nós temos feito na proteção e na responsabilização dos agressores, que também é um ponto importante, precisamos avançar na equidade em todos os aspectos. Precisamos que homens e mulheres tenham acessos iguais, sejam tratados de forma equânime. Eu acho que isso consegue reverter esse quadro. Doutora Luana, a gente falou de equidade, mas eu quero deixar bem claro que quando eu digo equidade, é equidade de segurança, equidade de ser bem tratado, de ser bem cuidado, de ter os seus mesmos direitos numa profissão, porque a gente acabou de falar que homens e mulheres são diferentes, e sim, as mulheres são realmente mais frágeis e mais vulneráveis. Mas então, voltando à pergunta, existe algum futuro, alguma luz no fim do túnel que a gente possa ver por enquanto? Então, eu costumo, algumas pessoas me perguntam se a Lei Maria da Penha deu errado, né? Por que que a Lei Maria da Penha deu errado? A Lei Maria da Penha, ela não deu errado. A questão é tratar com o sentimento de um ser humano, que não é positivado, não é automático, não é um robô. É algo que sente, é algo que reflete. O principal fator que eu vejo que as mulheres, elas insistem em relacionamentos abusivos, tóxicos, em que a mulher, ela enfrenta essa violência doméstica, né? Que culmina aí em um feminicídio, porque a maioria dos casos de feminicídio não vem acompanhado de uma reação única. Ela vem, ele vem com histórico de agressão, com histórico de desrespeito, com histórico de xingamentos, com ciúmes, controles, entre outros comportamentos que são aí, a gente chama de red flags, que são atentadores, né? Porque a pessoa precisa observar. E dentro dessa visão, a mulher, ela é muito desencorajada ainda no âmbito brasileiro a procurar proteção do Estado, porque a realidade é que nem sempre esse Estado a protege. Se a gente for falar na razão do nascimento da lei 14.550, os dados apresentados pelo doutor Tiago, aqui do MPDFT, foi que 82% dos casos em que havia violência doméstica familiar no âmbito da família, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal desclassificava, entendia que não era uma situação de Maria da Penha desprotegir essa mulher, até que houve a necessidade, inclusive, de ter, tínhamos decisões do STJ combinando, condicionando medida protetiva de urgência a uma necessidade de indiciamento criminal quando a medida protetiva de urgência não tem uma matéria unicamente criminal. A gente tinha, então, um judiciário ainda que não aplicava e garantia a lei Maria da Penha. Então, a mulher já é desencorajada pelo patriarcado que ela está inserida, ela é desencorajada pela sensação de impunidade e ela é desencorajada principalmente pela falta de acolhimento. A Letícia falou uma coisa que a gente fala de forma uníssima, lugar de mulher é onde ela quiser, mas principalmente no orçamento, um orçamento público voltado para cuidar dessa mulher, um orçamento público que vá acolhê-la. Como que eu, em uma situação de delegacia, eu viro para uma mulher vítima de violência doméstica familiar, por exemplo, no Distrito Federal, com cinco, seis filhos, porque a única coisa que ela foi enxergada ali como mulher é ela como procriadora, que ainda tem isso no Brasil, seis, sete filhos e que foi retirada do âmbito da família dela. Aqui no Distrito Federal nós temos muitas, muitas mulheres que não são daqui do Distrito Federal. Largaram tudo e vieram acompanhados com seus maridos, largaram carreira, largaram qualquer escola, faculdade para viver unicamente um relacionamento. E eu digo para ela, não, mas eu vou, a gente vai representar aqui por uma medida protetiva de urgência e a gente vai pedir aqui alimentos provisionais para você e a gente vai pedir A, B, C, D, tudo que tem na Lei Maria da Penha. E ela vai me falar, mas isso ainda não paga a fralda do meu filho, porque se o meu marido tiver, se ele tiver uma passagem, ele vai ser mandado embora. E eu prefiro eu apanhar, eu já ouvi essa frase, eu prefiro eu apanhar do que meu filho passa fome. Então, se o poder público não observa que as taxas de feminicídio, as taxas de violência, elas envolvem o fato de que há uma omissão estatal, a gente vai continuar desencorajando essa mulher a denunciar. E olha que os números estão subindo, tá? Os números sobem principalmente porque a mulher tem sido encorajada a denunciar. Mas a mesma coragem que é dada para denunciar tem que ser para proteger. Obrigado. Obrigado.